Eu faço escultura reciclando ferro. Esses ferros são recolhidos nas ruas. Basicamente são objetos que o pessoal descarta, de metais. E as pessoas pensam assim, ah, você já recolhe, acha a matéria-prima, mas só que eu tenho que gastar muito para poder trabalhar esse material. Às vezes eu posso já ter uma ideia, mas é mais complicado montar, porque aí eu vou ter que esperar juntar peças adequadas para montar, para dar a imagem daquela escultura que está na minha mente. Quando eu começo a trabalhar, me dá um prazer de fazer a arte. E o outro lado é também ver o resultado de aglomeração das peças de rejeito, né? E transformar em uma outra. Isso me dá uma satisfação. Quando eu estou trabalhando, parece que eu fico viajando. Eu fico assim, é... Eu fico assim, dá uma felicidade. Eu fico com uma felicidade. Às vezes, dependendo do personagem, às vezes até eu faço algum movimento de dança, se eu for fazer um dançarino, né? Eu fico tentando dançar para lembrar determinado trejeito do dançarino. Se for de músico, às vezes até eu fico dando um som, né? Musicalizando, assim, para achar trejeito do músico, né? Que às vezes as pessoas não percebem. Às vezes ele está aqui, e, de repente, um movimento que ele faz assim, fica uma coisa diferente, legal. Então, eu procuro pegar, tipo, fotograma, né? Além de ter a sua sobrevivência, é você viver em paz, consigo mesmo, principalmente. E fazer o que você gosta de fazer. Isso é a verdadeira riqueza. Não existe nenhuma riqueza maior do que isso. Eu acho que eu me sinto realizado. Eu acho que 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 eu acho O que é isso?